Hoje é um dia muito importante para todos nós, é o dia que nós comemoramos o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Na sexta-feira nós tivemos o dia da crucificação do Jesus Cristo e nós tivemos uma postagem lamentável, para não dizer criminosa, do grupo terrorista liderado pelo Guilherme Boulos, o MTST. Eles postaram isso daqui, uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e um soldado romano dizendo, bandido bom é bandido morto. O pessoal do grupo terrorista MTST, eles fizeram ali uma thread tentando justificar, escreveram tudo isso daqui para justificar a cagada que eles fizeram, mas eles não se arrependeram da postagem, porque ela continua lá na página deles para todo mundo ver. Então não adianta você ficar se justificando que você foi mal interpretado, não, não foi mal interpretado. Eles estão escarnecendo com a fé das pessoas, dos cristãos. E eu espero sinceramente que nós não vejamos mais, como nós vimos até a eleição passada, cristãos, até evangélicos votando nessa turma. Está bom que está ficando escancarado, está ficando escancarado para todo mundo ver o que está acontecendo. E aí nós tivemos aqui várias pessoas comentando, todo mundo indignado com a postagem desse grupelho terrorista aí. Muita gente mesmo comentando, muita gente mesmo dizendo aqui ele não para o Boulos, né? E é isso que está acontecendo, né? Nós vemos aí uma data tão importante como é a data da paixão de Cristo, que ali foi o início de tudo, não foi o fim, foi o início. Ali foi quando, no último suspiro do nosso Senhor Jesus Cristo, o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou e nós tivemos, então, o acesso irrestrito ao santo dos santos. Então ali foi o início de tudo. Depois Cristo ressuscitou, que é na data de hoje que nós comemoramos aí o domingo de Páscoa, e ele vive. Mas essa turma da extrema esquerda, eles odeiam o cristianismo, odeiam todos nós cristãos e eles ainda têm a cara de pau de frequentarem igreja na época das eleições para buscarem ali os nossos votos. Eu fico indignado de ver pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicos ou católicos, votando nessa turma, sendo que eles deixam todos os dias, eles deixam muito claro o que eles pensam sobre nós, sobre a nossa fé. E hoje também, coincidentemente, é uma outra data que o pessoal da extrema esquerda odeia, que é o 31 de março, o dia que eles falam que houve o golpe militar. Naquela época nós tínhamos sim, militares de verdade, homens de fibra dentro das nossas forças armadas, e eles fizeram ali o contra-golpe para que se fosse evitado um golpe que os comunistas queriam dar no nosso país. Os comunistas queriam tomar o poder aqui no nosso país, e os nossos bravos militares daquela época não deixaram. E é por isso que eles odeiam tanto, e eles são mestres em criar narrativas. O pessoal da extrema esquerda transformou essa data num golpe militar, assim como eles querem transformar, e já estão fazendo em massa, é um negócio massivo que eles fazem, uma campanha massiva, ajudado, lógico, pela grande mídia, transformando o 8 de janeiro também numa outra data que eles querem chamar de golpe. Um golpe sem nenhuma arma, mas nós vemos aí o Alexandre de Moraes e os seus amigos do Supremo Tribunal Federal condenando pessoas por violência armada, sem ter nenhuma arma, por tentativa de demolir o Estado Democrático de Direito. Pessoas idosas, como foi aquele caso da senhorinha de 71 anos, aposentada, professora aposentada, condenada a 14 anos de cadeia. Tivemos, inclusive, o Clezão, que morreu na cadeia. E qual o crime que essas pessoas cometeram para pegar penas tão graves? E aí eu fui lá na página do nosso Exército Brasileiro para ver o que eles estavam comentando a respeito dessa data tão importante, porque antes os militares comemoravam essa data, que foi realmente uma data muito importante. Mas agora, neste governo comunista, eles foram proibidos de fazer qualquer menção ao 31 de março. E essa data, ela está se tornando, eu creio que tão breve aí, um crime se você citar essa data. Eles estão tentando criminalizar as pessoas que comemorarem de alguma forma essa data. E aí, aqui no site do nosso Exército Brasileiro, a única coisa que eles postaram hoje foi isso daqui. O Exército Brasileiro deseja a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Aí eu estava olhando aqui os comentários das pessoas, até deixei meu comentário ali, falando que eles são os traidores, não merece nenhuma consideração por nós, patriotas. O verdadeiro patriota, o verdadeiro cidadão brasileiro não pode, não pode levar em consideração um bando de traidores como são esses militares de hoje. Aí você vê aqui os comentários, as pessoas indignadas. Esse daqui, inclusive, esse perfil aqui, manga com leite, colocou até a frase aqui do general Dutra, né? Que naquela entrevista ele falou que as pessoas estavam ali confiando nas Forças Armadas, né? E foram ali dormir, né? Achando que eles estavam ali para protegê-las. E no dia seguinte, eles prenderam mais de mil pessoas. Eu vi essa entrevista aqui, isso aqui é uma coisa nojenta. E aí você vê, né? Ó, melancia. Esse daqui parece que está apoiando, né? Que tem nojo da ditadura, que eles chamam de ditadura, né? Aí você vê uma citação ao Clezão, que morreu na cadeia. E você vê aqui mais melancia, né? Sou covarde. E etc. As pessoas, a grande maioria, na página lá do Exército Brasileiro, não sei se eles leem os comentários, mas se eles leem, eles vão ver que as pessoas não estão muito satisfeitas com eles. Bando de covardes é o que são. Aqui no Brasil 247, que é também uma página de extrema esquerda, o Flávio Dino diz o seguinte, não existe um poder militar, o poder é apenas civil. Eu concordo com o Flávio Dino. A nossa Constituição, ela diz o seguinte, a Constituição Federal de 88, ela fala o seguinte, todo poder emana do povo. Nós não elegemos os militares, então eles não são realmente um poder. Agora, o STF também não é. O STF também não é um poder. Ele não emana do povo. Nós não elegemos estes 11 ministros que estão lá. Principalmente esse comunista, esse Flávio Dino, nós não elegemos ele para estar lá. Mas eles acham que eles são o poder, e além deles serem um poder, eles avocaram para si como sendo o maior poder da República. Nós temos o poder executivo, legislativo, aliás, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é onde são as casas representantes do povo, dos representantes do povo, deputados e senadores. Tem o executivo onde a gente elege ali o presidente, os governadores, os prefeitos. E nós temos ali o poder executivo, o poder judiciário, que são ministros colocados ali pelo presidente eleito. Mas eles não foram eleitos diretamente pelo povo, então eles não são também um poder. Se for levar por esse raciocínio do Flávio Dino aqui, que o exército não é um poder porque não foi eleito pelo povo, os ministros do Supremo também não foram eleitos pelo povo. E hoje eles estão mandando e desmandando no nosso país. O Brasil 247, ele continua aqui, e eles estão, o pessoal da extrema esquerda está indignada com o Hamilton Mourão. General Hamilton Mourão, que também não é um cara, dizer assim, de direita, confiável, né? A gente já viu umas declarações meia, né? Não muito boas dele. Mas o Brasil 247 diz o seguinte, Mourão insulta a memória dos brasileiros e exalta o golpe militar de 64. O que será que o Mourão fez de tão grave, falou de tão grave, para deixar esse pessoal da extrema esquerda tão irritado? O Mourão disse apenas isso daqui, ó. A história não se apaga e nem se reescreve. Em 31 de março de 64, a nação se salvou a si mesma. O que o Mourão disse demais aqui? Não disse nada demais, mas aí eles não aceitam a narrativa que não seja a deles. A narrativa de que em 64 foi um golpe abjeto que os militares deram na nação brasileira. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um pequeno texto aqui dessa página aqui, Rio Memórias, que é uma página, inclusive, meio esquerdista. Chama, inclusive, de golpe militar o que aconteceu lá em 31 de março de 64. Mas eles dizem o seguinte, ó. Marcha da família com Deus pela liberdade. No dia 13 de março de 64, ao mesmo tempo em que o presidente João Goulart assinava os decretos das reformas de base, num grande comício ocorrido na Central do Brasil, as janelas da Zona Sul Carioca se enchiam de velas em vigília. Para além do gesto religioso, os sírios acesos eram um ato político contra o presidente e seu comunismo ateu. Nos idos de março, as manifestações conservadoras se intensificaram em todo o país. No Rio de Janeiro, estava marcada para o dia 2 de abril a marcha da família com Deus pela liberdade. Uma passeata que, além de defender o sacro rosário, pretendia clamar às forças armadas a derrubada do presidente, libertando o Brasil do perigo comunista. Mas a manifestação que prometia ser dramática e apelativa marchou ao sabor da vitória do golpe militar. E aí nós temos aqui a foto das pessoas que encheram as ruas. Faixas aqui, ó. Comunismo não, democracia sim. Todo mundo com medo do comunismo. Esse comunismo que agora o próprio Alexandre de Moraes fala que não existe. Mas quando o Lula colocou o Flávio Dino lá, ele estava feliz da vida porque tinha colocado um ministro comunista lá na Suprema Corte. Mas não existe comunismo. Acho que nem em Cuba, nem em Venezuela não deve existir. E aí nós vemos aqui embaixo dessa foto, das pessoas com esse tanto de faixas aqui, está escrito o seguinte. Então o próprio Globo estava reconhecendo ali que foi uma marcha da vitória das pessoas que estavam esperando que os militares nos salvassem. Os ímpetos golpistas do ato cívico foram atendidos às vésperas, entre 31 de março e 1º de abril, quando o general Olímpio Mourão Filho antecipou a conspiração tramada contra Goulart, colocou os tanques na rua e depôs o presidente. Ao som dos sinos da Candelária, onde se deu a concentração da Marcha da Família, o desfile seguiu pela Avenida Rio Branco, celebrando a Revolução Vitoriosa. E aí nós temos aqui uma outra foto, isso daqui no Rio de Janeiro, né? A Marcha da Vitória, que foi a versão carioca da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Novamente, agência O Globo, 2 do 4 de 64. Então, já que a extrema esquerda gostava de chamar a Globo de golpista, quando teve ali o impeachment da Dilma, que a Globo apoiou, né? E gostavam de chamar, por que eles não continuam chamando a Globo de golpista agora, né? Porque agora a Globo está recebendo milhões do nosso dinheiro público, através desse descondenado que está no poder, e ela está batendo palmas. A Globo está passando pano, batendo palmas para tudo o que esse descondenado está fazendo com o nosso país. Todas as perseguições também que estão acontecendo a nós de direita. E o pessoal da extrema esquerda, ao invés de chamá-los de golpistas, agora estão aplaudindo. Nós temos aqui, ó, Instituto Lula vai discutir o enfrentamento da extrema direita com entidades da América Latina. Imagina vocês se tivesse, quando o presidente Bolsonaro estava no poder, tivesse uma notícia da seguinte forma. Instituto Bolsonaro, ao invés de ser Instituto Lula, Instituto Bolsonaro vai discutir o enfrentamento da extrema esquerda com entidades da América Latina. Ou seja, uma entidade que estivesse ali formada para combater o foro de São Paulo. Uma entidade de direita que tivesse sido criada. Você vê que a direita é tão desorganizada que nem isso tem. A extrema esquerda tem o foro de São Paulo que eles querem comandar tudo aqui na América Latina. E aí agora vai o Instituto Lula discutir com essa entidade, certamente com o foro de São Paulo, a perseguição, o enfrentamento não, a perseguição à extrema direita. É o que eles chamam de extrema direita. A Maria Corina Machado, que o diga lá na Venezuela, foi proibida de concorrer, colocou uma substituta também, não conseguiu registrar sua candidatura. Porque o Nicolás Maduro não quer que tenha ninguém de extrema direita concorrendo com ele, porque ele é democrata e a extrema direita não. E aqui no Brasil é a mesma coisa. O Lula é o democrata e quem pensa diferente dele é extrema direita e não é democrata. Então, aí nós temos aqui agora também, na Veja, Moraes veta torradeira, ventilador e palavras cruzadas a militares presos. Nós tivemos aí alguns militares presos, que o Alexandre de Moraes chama de golpistas, como é o caso do Cid, por exemplo. E aí o Moraes proibiu que eles tenham lá torradeira, ventilador e palavras cruzadas. Então, se a cela não tiver ar-condicionado, e certamente não tem, eles não vão poder usar nem ventilador. E não vão poder nem fazer palavras cruzadas para não passar o tempo. Eles ficam o tempo todo ali pensando em como que eles podem fazer uma delação para prejudicar o presidente Bolsonaro. Isso, antigamente, o Gilmar Mendes chamava de tortura. Agora o Gilmar Mendes está batendo palma e ainda está articulando para que isso permaneça ad eternum. Mas, enquanto isso, o presidente Bolsonaro, que eles chamam de tudo quanto é nome, de genocida, de fascista e de tudo mais, ele continua rodando o Brasil por aí. No final de semana, ele esteve lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú. E aí você vê aqui o tanto de gente. Ele é esse pontinho verde aqui. Cadê o presidente? Ele está por aqui. Esse pontinho aqui, cercado de pessoas, milhares de pessoas. Onde o presidente Bolsonaro vai, ele arrasta multidões. Do outro lado, nós vemos aí o descondenado, que não sai às ruas. Quando sai é com a plateia controlada. Pega crianças ali, adolescentes das escolas, e obrigam esses adolescentes a ir lá para fazer número nos eventos dele. E não consegue colocar o nariz fora nas ruas. Se não for uma plateia controlada, ele não sai. Enquanto isso, o nosso presidente vai até no Nordeste e arrasta multidões atrás dele. Então, o que nós estamos vendo hoje, e está escancarado para todo mundo ver, eu acho que é tarde demais para eles tentarem prender o Bolsonaro. Porque agora, a coisa já foi para o brejo. A vaca já foi para o brejo. O povo já abriu os olhos. Se prenderem o Bolsonaro agora, só vai piorar as coisas. As pessoas já entenderam muito bem o que está acontecendo. Se tivesse para o Bolsonaro perder popularidade, já teria perdido. Tanto que eles batem nele na mídia o dia todo, todos os dias. 24 horas por dia, esse cara é massacrado. E quanto mais eles batem, mais ele cresce, porque o povo sabe que essa mídia comprada está aí a serviço dessa ditadura que está no poder e não acreditam mais nela. E é por isso que nós temos que replicar os vídeos aqui nas redes sociais, para que nós, de direita, possamos estar engajados. E mesmo que eles resolverem, decidirem prender o presidente Bolsonaro, nós temos que fazer de tudo para que nas próximas eleições nós elejamos o máximo de pessoas de direita possível, para que esse pessoal da extrema esquerda seja enterrado de vez. E a chance maior que nós temos são dois eventos que estão acontecendo, um esse ano e o outro daqui a dois anos, que é agora as eleições americanas. O presidente Donald Trump, se ele for eleito, nós teremos aí uma mudança muito grande aqui dentro do nosso país. E principalmente em 2026, com as eleições não para presidente, mas para Senado da República. Se nós elegermos ali uma maioria de senadores e nós tivermos ali um presidente do Senado de direita, as coisas podem piorar bastante para o imperador que está mandando em tudo agora. E ele pode até fazer uma visitinha nos lugares para onde ele está mandando as pessoas que não devem nada. Mas ele sim está cometendo crimes e ele deve pagar por eles. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem aí, se já estão inscritos ou não. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.